Hora do recado do telespectador no WhatsApp 99111443. Você nunca me mandou uma mensagem? Pelo amor de Deus! Ah, não! Fiz seis anos de TV Leste ontem, ô Josué. A pessoa nunca me mandou um recado aqui? Não, tem que mandar. Alô, Sandrinha! Sandra Soares, um beijo pra você, te amo! Olha lá! Oi, Nico, boa tarde! Sou a Giovanna, do Barre Turmalina. Quero mandar um feliz aniversário pro meu filho, Arthur Henrique. De Coronel Fabriciano, que dia 9 completou 18 anos. Meu filho, te desejo tudo de bom. Parabéns também, porque vai ser papai. E eu te desejo toda a felicidade do mundo. Te amo! Que que é o neném lá que vai nascer, hein, Jarão? Quando sai essa tocha dessa cor aqui. É, menina! Aqui, ó. A vovó tá ansiosa pra sua chegada, princesa. É. Ô, Jarão, já foram esses negócios aqui? Tem torcida tudo organizada, né? Olé! Olé! Não sei o quê! Não sei o quê! Aí você vai... Então, sepa que, menino ou menina? Aí coloca a camisa azul, Josué. Já foi, Josué? Lá em Jericó tinha? Ah, também tinha! Próxima! Um beijo! Boa tarde, Nico! Ó, o sofrimento começando aí, ó. Manda um alô pra galera de Nanuki e Parateca. Eu sou a Luciene. Vou tomar um banho de piscina, porque está muito calor em Nanuki. É, uai! E nós outros não temos nada com isso, né? Vamos ficar aqui assistindo o seu banho de piscina, ó lá. Ó lá! A vida boa dela. 35 graus na muleira aqui em Valadares. Próxima! Oi, Nico! Um abraço pra ela que Deus continue abençoando com mais anos de vida e que viva muito mais, né? Que viva muito mais, se Deus quiser. Um beijo pra sua rainha! Você só não mandou o nome da sua rainha, né? Mamãe da Cida. É! Próxima! Oi, Nico! Manda um alô aqui pra nós. Dona Josina, Marluce e Elias aqui em Teoflotone. Não perdemos um dia do seu jornal. Nós chamamos. O povo me ama. Um beijo pra vocês aí. Dona Josina, Marluce e Elias, hein? Tchau, tchau! Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Manda um abraço pra essa família maravilhosa que eu amo muito. Aí, ó. Todos os dias agradeço a Deus pela minha família. Essa pequena é a Isabelle. A Isabelle. Minha esposa, Adriana. Meu pequeno, Arthur. E eu, conhecido como John. Muito obrigado, Nico! Fica com Deus! Sua equipe é nota! Fala lá pra mim, Josué. Mil! Olha lá, Josué. Mil! Aí! Certinho! Todos os Ls. O Josué tá começando a entrar no eixo. Falando isso, seu concorrente Lamonier tá na praia, tá? É. Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra dona Fátima e seu Sebastião do Fraternidade. Eles não perdam o dia do programa Fraternidade. Beijo pra eles aí, viu, Sara? Dona Fátima e seu Sebastião. Tamo junto! Em breve a gente vai tomar um café, hein? Próxima! Oi, Nico! Estou assistindo o jornal. Que bom! Manda um abraço pra mim. Zara Gomes do Santa Maria do Suaçuí. Já foi lá, Josué? Tem um queijo bruto lá, né? Bão demais! Um beijo pra Santa Maria do Suaçuí. Nós vamos lá. Quem vai me levar lá vai ser o Junior, o Buqueque Junior. Eu falo aqui. Eu vou ir tomar um café. Aí o promotor, o Randall, falou que a esposa dele falou. Será que ele veio mesmo se chamar, amor, pra comer aqui uma pizza? Chama pra ver, Randall. Se eu não vou aí... Oxi! Eu vou aí em Santa Maria do Suaçuí também, dona Zara. Boa tarde, Nico! Você e sua equipe são nota mil. Manda um abraço pra minha esposa Dalila e minha filha Maria. Tá aqui a Dalila, tá aqui a Maria. E ele é o assinado lá no avatar Gomes. Ele gosta de você chamar de Gomes. Próxima! Oi, Nico! Eu e minha família adoramos você. Aí sim, hein! E não perdemos um jornal. Me chamo Kaique. Manda um beijo pra mim. Você é nota mil! Kaique! Um beijo! Ô, Kaique! Você não falou de qual bairro, qual cidade que você é? Kaique! 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 Próxima! Olá, amigo Nico! Oi! Meu nome é Maria Lima. Sou sua fã número um. Aí, ó. Número um é ela. Manda um beijo pro pessoal de Caratinga e pra minha netinha. A netinha Mariana dela aqui, ó. O olho dela é verdão, rapaz lá. Olho gateado. Queria ter um olho daquele jeito ali, Jesus. Hã? Ia ser diferente, não ia? Ô, netinha! Um beijo pra ela! Você é seu nota mil! Amo vocês! Parabéns, Nico! Maria Lima! Beijo pra senhora aí, pra netinha! E viva os netos! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha sogra, Daí, meu sogro Fidelcino e meu sobrinho Luan Cruzeirense, lá do Fraternidade. Ah, então ele tá feliz, né? Cruzeiro tá bem, né? Um beijão pra minha namorada Graziele. É nóis! Fala Cruzeiro, é o Gabigol. É nóis! O Gabigol tá querendo tocar o hino do Cruzeiro até hoje. É... Deixa ele. É... Aí... É, já acabou, Gabigol. Só ano que vem agora. Daqui a pouquinho tem mais mensagem? Manda sua mensagem no 991-11-1443.